Bom, no começo do vídeo aqui eu vou fazer só a parte de quadrados, vou ignorar a boca do tubo, por enquanto vou fazer como se fosse um quadrado para quadrado, como sempre. Então as vasos aqui do meu quadrado para redondo vai ter 160, tem 160, 160 e esse tubo aqui tem 80 meninos, então vai ter um diâmetro de 80 no tubo e 160 das vasos. Com a boca do tubo vai ter 80, então eu tenho que achar um diâmetro de 40 nesse x que eu fiz aqui para eu encontrar o centro e já vou poder me auxiliar no desenho. E aqui tem 40, eu vou abrir aqui, não vou precisar abrir todo o círculo não, vou ver só essa parte aqui. Com isso aqui eu consigo achar o quadrado, ele vai ficar um redondo em volta a um quadrado, deixa eu demonstrar melhor. Eu preciso pegar essa medida aqui, para eu poder fazer a parte quadrada primeiro, depois fazer a boca do tubo. Deixa eu terminar de fazer um desenho aqui, para ficar mais fácil. O que eu vou fazer na primeira parte aqui vai ser esse quadrado aqui, então eu vou fazer o quadrado aqui para baixo, não precisa, eu vou utilizar exatamente essa metade aqui que eu vim fazer desenvolvimento. Então eu vou fazer primeiro esse quadrado aqui e esse quadrado do Breno, então como se fosse uma guia que concentra, então quadrado para quadrado e concentra. Então eu vou desenrolar essa peça aqui, nesse lado aqui. Então a primeira medida que eu pego vai ser a medida de 160, que é essa aqui, uma das barras, vou fazer uma linha reta aqui, 160, agora eu acho o meio, que é 2,5,7. E aí eu vou fazer uma linha no esquadro. Agora eu preciso pegar a altura, mas qual altura que eu vou usar no desenho? Bom, para facilitar aqui eu vou fazer a verdadeira grandeza em outro papel. Ficar mais... Então essa peça vai ficar com uma altura de 120. Então se eu colocar a altura, é 120. E eu vou achar a altura de 120, como é que eu faço a altura, eu vou pegar o meio, a ponta do quadrado aqui, ao começo lá, ao meio da base lá, esse jeito aqui, não pode ser do redondo, tem que ser do quadrado, que eu estou fazendo a parte do quadrado do meio. E eu vou jogar aqui. Agora eu já pego automaticamente aqui, eu sei que esse aqui é a minha altura, eu não preciso marcar nada, eu só vou fazendo e pegando já direto, fica mais fácil. Então essa altura fica aqui no meio. Essa linha que eu fiz aqui, essa base com essa linha, é mesmo que eu fiz essa base com essa linha aqui. Essa ponta aqui é essa ponta aqui, vou chamar essa ponta aqui de A. Essa ponta aqui de B, essa ponta aqui de C, é o centro. Então essa ponta aqui é o A, essa ponta aqui é o B, e essa aqui é o centro. Daqui que eu vou tirando as medidas para jogar aqui. E essa aqui é o C, e o M. Então eu vou chamar aqui de C, e o M. Então agora eu vou ter que jogar essa medida dessa base aqui em cima. Faz sentido, né? Essa medida que eu tenho aqui, então eu vou ter que jogar essa medida aqui em cima. Só que essa medida aqui que eu tenho aqui não é a mesma do raio do círculo. Então eu tenho que fazer isso para pegar a medida. Vou fazer a conta lá, mas vai. Agora aqui eu já posso ligar aqui. Agora a outra parte que eu vou ter que achar, vai ser essa aqui. Vou ter que essa aqui seja D, e aqui também seja D. Então eu vou ter que achar o lado D para um lado, e o lado D para o U. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que eu estou trabalhando com o quadrado, terminando o círculo. Então eu vou traçar uma diagonal. Eu tenho essa ponta aqui. Eu tenho essa ponta A aqui. E eu preciso achar essa medida aqui. Essa aqui eu não entendo. Então o que eu faço? Eu faço para o próximo é diagonal, que vai doar ao X, e joga na VZ de beleza. Pego essa medida aqui. Se ele tem que jogar na VZ de beleza, não dá certo para a impressão. Já jogo aqui. E já pego o tamanho da linha lá. E agora eu jogo no A. Põe um pontocelinho em ponto A, e jogo aqui. Como essa medida é a mesma dos dois lados, que é concêntrico, então eu faço no lado B também. Vou mais para cá. E agora é só repetir essa medida aqui. E agora é só repetir essa medida aqui. E agora é só repetir essa medida aqui. Então eu vou traçar. Não, não vou traçar não, deixa assim. Agora eu preciso pegar essa medida aqui. Eu tenho a medida que vai de A até o centro, então eu tenho esse ponto A aqui já. Eu tenho o ponto A. Então eu preciso pegar essa linha aqui, e essa linha aqui qual é? A que vai de A a B a D. Então essa medida aqui é a mesma dessa linha aqui, né? Essa medida aqui é a mesma dessa aqui. Então eu vou pegar aqui mesmo. Então pego aqui. Senta a ponta C em A, e passei aqui. E outra medida que eu tenho que jogar ali para cruzar a linha, para achar o ano, vai ser essa aqui, que é a metade da base. Essa metade da base aqui, passei aqui, e vou... Eu jogo aqui, achei o ponto lá que eu quero, e enchei o ponto lá que eu quero. Agora é só, atrasar a linha que eu preciso. Beleza. Aqui ficou o link. Então essa linha aqui, corresponde a essa linha aqui, que vai de A a D. Então eu coloquei aqui na grandeza, a mesma coisa que eu fiz no meio, e coloquei no canto. Bom, peço cegado. Já está pronta a parte quadrada. Se eu que se fosse um quadrado para quadrado, consente, eu já teria feita a minha peça, mas é redonda. Bom, agora é esse o processo que eu vou utilizar aqui para encaixar o corte do tubo aqui, para poder encaixar o tubo desse jeito que está tudo. Você vai fazer só se você quiser que fique certinho, desse jeito que está aqui. Se você não quiser que fique muito preciso, porque se for cobrir de solda aqui, não faz mais pra ficar fresquinho. Então você só faz o seguinte, olha só. Você só acha, o tubo tem 80, tem 60, é, tem 80, certo? O raio tem 40, o tubo tem 80. O raio aqui. Então você precisa achar um quarto desse raio. Que seria, é, 20 milímetros. Então 20 milímetros é um quarto de 80. Então seria 20 aqui, ó. E esse 20 aqui vai ter que ficar aqui mesmo. Então eu já posso fazer a marcação. Então ficaria mais ou menos isso aqui, ó. É só você traçar a mão livre ali, mais ou menos arredondinho. Ele tem que vir daqui até aqui. Você faz mais ou menos arredondinho. O 20 vai ficar aqui também. Aqui o 20. E aqui o 20. Então você faz isso aqui. Depois isso aqui. E isso aqui. Pronto, aí está pronto o desenho. Você não precisa fazer tudo isso que eu vou fazer aqui agora. Mas se você quer que fique certinho, bonitinho. E aqui está ali. Então você faz isso aqui. Vai dar trabalho. Bom, agora eu vou representar Essa peça aqui. Em tamanho real. Ela é em pé aqui. Aqui ela está deitada. Ou como se fosse a peça superior ou inferior. Então eu vou representar ela em pé aqui, desse lado. A altura dela vai ter 120. Então eu coloco 120 aqui. Faço uma linha no espalho na altura. Pego essa medida aqui. Pego essa medida aqui. Empato quadrado. E jogo aqui. E faço uma desenha. Círculo aqui. Você viu que eu fiz uma linha. Lá se cruzando ali. Daqui a pouco você vai saber o porquê. Agora sim eu vou trabalhar com o círculo aqui. Vou terminar de fazer o círculo aqui. Vou terminar de fazer o círculo aqui. E esse círculo aqui eu vou ter que dividir em 24 partes. Primeiro eu divido em 6. Pego o raio. Eu preciso só dessa parte aqui. Só dessa parte que eu tinha feito no começo aqui. Então só pega essa medida aqui. E ó galera aqui. Aqui dá certinho. Mas se não me engano tá muito mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Agora vou ficar em uma rabisqueira danada Então isso aqui está fazendo tensão com a servidão de que eu peguei na medida Primeiro eu pego a medida que vai do centro até o ponto que eu encontrei ali e faço uma linha Beleza Aqui eu encontrei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Agora cada uma dessas linhas aqui eu vou traçar no esquadro Transferir para esse desenho aqui desse jeito Agora aqui é o único que eu encontrei os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eu vou ligar com esse ponto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vou ligar, 1 por 1 Vou ligar só a metade aqui que eu não preciso dar só a metade que é igual né É um quadrado com o centro Agora eu faço outra linha no esquadro Só que dessa vez em vez de eu fazer a linha ligando ao centro Eu faço ela direto ligando do ponto para cima Esse direito aqui 7 E o 5 E o 5 E o 5 Agora essas linhas eu vou esticar até lá em cima Agora aqui tem os pontos Que eu encontrei aqui É Lembra que esse ponto aqui eu falei que ia falar com 20 Ela tem que falar com 20 Porque é um quarto do diâmetro do tubo Esse ponto representa esse 4 aqui Então eu tenho que fazer o 20 aqui Para eu poder achar o último midim 20.000 Aqui Então Se cruzar Esse aqui tem que fazer meus quadros bem certinho Senão não vai dar certo Então Eu fiz meio fora dos quadros ali Não dá para ver claramente que está fora dos quadros Então eu tive que arrumar os pontos assim Mas o importante é que você pegue Os pontos não ficarem assim cruz Aqui a primeira vai ser o 20mm Que é um quarto do tubo O segundo vai ficar aqui O terceiro aqui E o quarto aqui Não Ficou meio torto né Mas o que você tem que fazer também Para poder pegar o negócio do tubo lá Para cortar o tubo Agora fica mais bem Se quiser jogar nessa Aqui É só você Usar essas duas linhas aqui Transfere essas medidas aqui No primeiro tubo No centro Para o 5mm E aí E aí E aí E aí E aí Boa né 7 para 6 É só todas as medidas Ali.. Que tá Que essa base Isto ficou claro Há base Essa base tem a mesma coisa Há uma nova E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora eu vou fazer o que eu vou fazer aqui. Esse centro aqui também está ligando lá em cima. Agora, se eu não fizer, é só dar as feridas vendidas. Passamos o vendendo no meio aqui. É vinte, né? Já tem. Então, a segunda linha. Pego ali. Transfira na segunda linha. Pego ali. Agora a terceira. E a quarta vai ficar lá em cima Então vai ficar mais ou menos sequinho É muito bom ligar os pontinhos Vai ficar desse jeito aqui Lembrando que o outro jeito que eu falei é mais fácil E o tubo é a mesma coisa que fazer uma boca de lobo Você vai abrir o diâmetro do tubo Que é... O tubo tem 80 Então 80 vezes Pi Divide por 24 Numera e vai jogando as linhas aqui Aí escolhe de onde você quer começar É importante seguir a sequência Vai ficar desse jeito aqui Primeiro eu vou extraçar uma boca de lobo Só que ao invés de ser assim Ela vai ter quatro dobrinhas Então tem cada linha aqui Um, dois, três, quatro Ou que eu não me dei Zero, um, dois, três Daí dois Um, zero E você por diante E aí você traça Vai transferindo as medidas ali Ok? Formar isso aqui Beleza? Aí você corta tudo e coloca E você botar a peça E você botar a peça E essa peça é só cortar duas E encaixar nela Soldar em alguma coisa Para ficar desse jeito aqui Não vai ficar mais ou menos assim Essa peça aqui está maior Não está com 120 de altura Ela está com mais altura Você vê que deu quase a mesma coisa Beleza? Então é isso aí O vídeo já ficou longo demais Isso valeu